Música Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Frinéia Chaves e estou de volta com mais uma edição do programa Ufo no Plural. A pauta de hoje mostra uma das iniciativas que a Universidade Federal de Uberlândia adota para extrapolar os muros da instituição e beneficiar de forma direta a sociedade. A ação que vamos destacar aqui é do curso de serviço social de Tuiutaba, no Pontal do Triângulo Mineiro. Professores e alunos ajudam uma cooperativa de recicladores. Os convidados para falar os detalhes e também dos resultados desse projeto já estão comigo aqui no estúdio o professor Flander de Almeida Calisto, que é professor do curso de serviço social da FACIP e também Odeon Nunes, que é o diretor da Copercicla, lá em Tuiutaba. Sejam muito bem-vindos e obrigada por aceitar o nosso convite. Nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui contando a história, um pouquinho do trabalho e esperamos estar esclarecendo os telespectadores. Que bom, professor. É um prazer recebê-los aqui. Comece então detalhando aí esse trabalho. O que a Ufo faz em parceria com a Copercicla? Bom, a Copercicla, o Odeon vai falar sobre isso, ela iniciou há bastante tempo. O nosso curso chegou em Tuiutaba em 2003, aliás, em 2010. E de 2010 para cá é que nós temos projetos de extensão lá, patrocinados pelo MEC, MEC-SESU, Secretaria de Ensino Superior. E é um projeto por nome Proeste. E esse Proeste nós já fizemos três edições no valor de R$ 50 mil. Então, até hoje nós já conseguimos investir R$ 150 mil do governo federal no desenvolvimento da cooperativa. Esse recurso é para esse tipo de empreendimento. E quando a gente fala um projeto de extensão, só para o telespectador entender, é uma forma da universidade atuar fora dos muros da instituição, alcançar a sociedade. Exatamente. No caso do curso de serviço social, nós trabalhamos em duas frentes. Nós trabalhamos na frente de atendimento das demandas dos cooperados, nas necessidades dos cooperados, das famílias dos cooperados. Muitos deles vêm de situação muito difícil, de situação de precarização social. Então, nós desenvolvemos esse trabalho no acompanhamento deles, desenvolvemos atividade também de encaminhamento no que diz respeito à questão da gestão dos recursos humanos, colaborando no aspecto, principalmente a questão da saúde do trabalhador, que para nós é um tema muito importante. Nós temos trazido a questão da ginástica laboral, nós temos trazido a questão da melhoria da qualidade de vida do trabalhador dentro da instituição. Estamos tendo um apoio importantíssimo do curso de engenharia de produção, por meio do professor Ilano, que tem dado essa contribuição importantíssima. Então, o trabalho é interdisciplinar. Nós temos aluno de serviço social, temos aluno da engenharia de produção, vez por outra vêm alunos da pedagogia para auxiliar. Nós fazemos um almoço mensal com eles, um almoço. A gente faz a discussão de como está indo o projeto, como estão indo as discussões. Que às vezes é numa ocasião dessa que se percebe detalhe, que parece ser bobo, mas ali vão ser pontuadas questões muito interessantes do ponto de vista de gestão. Exatamente. Então, a gente trabalha nesse momento, um primeiro momento, eles vêm, tomam café da manhã, com bastante fruta. Depois, logo em seguida, nós temos ali duas horas de conversa. Conversa de, nós fazemos uma roda de conversa com eles, com relação à questão da cooperativa, cotidiano, trabalho. E eles são discutidos as possíveis melhoras, os possíveis avanços, o que pode melhorar, o que não pode. E o Odeon é uma pessoa fantástica nesse ponto, porque ele é o nosso cozinheiro oficial. Ele faz uma comida famosa. Ele aproveita e já vem com a camiseta da empresa, fazendo propaganda aí de 10 anos. Conta pra gente, pontua essa questão do histórico da cooperativa. Como é que ela surgiu, por quê e o trabalho que ela oferece hoje em Ituiutaba? No início, em 2000, houve vontade política, né? Em 2000, se implantar o ateu sanitário e extinguir o lixão de Ituiutaba. Então, houve um trabalho de resgate do pessoal que trabalhava no lixão. Das famílias que catavam lá, né? E no início, a prefeitura pagou um salário mínimo através da SAI, depois através de uma ONG, contratou esse pessoal que veio do lixão por 2000, 2002, e no final de 2003, já estava bem estruturado, aí nós fundamos a cooperativa, né? Iniciamos com 22 pessoas, hoje nós estamos com 43 pessoas, né? Praticamente dobrou o efetivo dos cooperados. É isso, temos bastante serviço, né? Quando a gente fala assim, bastante serviço, vamos traduzir um pouquinho isso? Qual a quantidade que é coletada, por exemplo, por mês? Média? A gente, o ano passado, nós vendemos, negociamos, 950 toneladas. Mas, na verdade, a coleta é maior, porque aí até que separa, não é? É, tem uma perca, tem uma perca grande, vem muita coisa que ainda não tem comércio. Então, esse material é descartado. Então, comercializado, o ano atrasado, 950. O ano passado, em 2013, eu não tenho dado real. A nossa meta era atingir mil toneladas, né? Então, mas eu não tenho real hoje, se a gente conseguir... Você acredita que isso foi conquistado, ou extrapolado, ou subestimado? É... conquistado. Conquistado. Conquistado, né? Então, nós temos muito espaço para crescer. E quando vocês procuraram, quando a cooperativa procurou a UFO, qual que era a dificuldade? Por que que falou assim, eu vou procurar uma universidade para me dar... Eu não sabia que a UFO desenvolvia esse tipo de trabalho. Não era do meu conhecimento. Quando chegaram a UFO, o professor soube da existência da cooperativa, e aí depois começou o apoio para a cooperativa, né? É... A importância para a gente, assim, no trabalho da UFO, inicialmente, equipamento, né? Para processar o material, né? É... Elevador, de... Não, esteira de separação. Empilhadeira. É... Enfardadeira. Enfardadeira. Os ventiladores. Ventilador. Então, assim, o apoio... Bebedouro. E equipamento. Bebedouro, né? Então, tem um apoio muito grande em equipamento para a gente conseguir realizar o nosso trabalho, que era bem precário. Isso quer dizer, então, professor... Só te interrompendo. Quer dizer, então, que a maior dificuldade da cooperativa quando ela procurou a UFO era estrutura de produção mesmo? É, num primeiro momento, sim. Mas na cooperativa também tinha um problema de relacionamento dos cooperados. Foi o primeiro momento nosso lá, para a gente tentar... Primeira intervenção. Foi com relações humanas. É, com relações humanas. Para justamente tentar... Ajustes. Diminuir aqueles conflitos, né? E eles entenderem que o trabalho cooperativo, uns precisam dos outros, né? Uns precisam dos outros. Depois veio a parte social, né? Com as famílias, visita nas casas, documentação... Muitas pessoas sem documentação. Tinha gente até sem documento. É, o professor citou, assim, uma vez ele falou assim, aqui a gente fez casamento, fez desquite, assim, de maneira, assim, a questão de documentação. Para regularizar a vida. É, a pessoa vem da Bahia, vem de Lagoas, vem para Itiltaba, eu já há 20 anos não sabia nem do marido, então não tinha condições de conseguir minha casa, minha vida. Aí entrou o serviço social da UFO, regularizar, arrumar a documentação. Esse acesso às políticas públicas, né? É, é. E a parte, assim, com a chegada da UFO, não só a divulgação do nosso trabalho, é, conscientização do aluno, da sociedade, é a questão também do apoio político. Então, a UFO chegou, muda a visão. O nosso trabalho cresceu, a questão de reconhecimento da sociedade, uma instituição séria, federal... Da importância, né, do serviço, para o meio ambiente, para as pessoas, né? É, então, assim, hoje, a sociedade, os políticos já vêem a cooperativa de uma outra forma. Uhum, professor, pode complementar, fique à vontade. Então, um aspecto muito importante é porque o grupo de trabalho do Odeon, não é só coletador, isso é importantíssimo. Eles fazem um trabalho educativo também. Por que educativo? Porque cada vez que o caminhão passa na rua, as moças, os rapazes que estão na coleta, eles não só coletam, eles, às vezes, têm um tempo de... De conversar, de dar uma sugestão. De falar com as pessoas, olha, gente, a importância de separar... Separar o molhado, o lixo cedo. Porque, se eles tivessem mais estrutura e tudo, que é o que nós temos, objetivo nosso de atingir esse nível, né, é que a gente... Que os coletadores possam ser... Possam ter mais... Formadores de uma nova cultura. Por isso que a gente fala que eles são agentes ambientais, não é só coletador. Sim, nós vamos falar disso no próximo bloco, a gente continua falando dessa questão do trabalho educacional, né? O Fundo Plural agora vai para um rápido intervalo. Continue ligado e nós voltamos em instantes. Fundamental para o mercado de aviação, o engenheiro aeronáutico está diretamente envolvido com projetos de todos os tipos de aeronaves, como aviões e helicópteros. A Universidade Federal de Uberlândia forma profissionais que planejam, desenvolvem, constroem projetos aeronáuticos e atuam na manutenção de aeronaves. Faça parte dessa equipe vencedora. Venha para a Engenharia Aeronáutica da UFO. Propor e ajustar modelos estatísticos visando a tomada de decisão e a definição de estratégia a serem seguidas. Estas, entre outras, são as tarefas do profissional de estatística. Com o mercado em expansão, o estatístico pode desempenhar funções em indústrias, empresas de tecnologia, hospitais e no mercado financeiro. Venha para a UFO. Venha para a estatística. UFO no Plural está de volta, hoje destacando uma ação do curso de serviço social da UFO em Tuiutaba e que beneficia uma cooperativa de recicladores. No bloco anterior, nós falávamos da questão dos cooperados que trabalham na coleta dos resíduos e na formação de uma nova cultura, de uma educação, principalmente para o público mais jovem, com relação ao lixo, ao descarte de materiais. Como é que isso funciona? Bom, a cooperativa tem um trabalho importante no que diz respeito à divulgação da cultura de coleta seletiva. O Odeon, ele, vez por outra, está indo nas escolas, as escolas vão lá na cooperativa. Você pode falar um pouquinho sobre isso, Odeon, desse trabalho? É, a gente tem muita visita da região, não só de Tuiutaba, da universidade, da UFO, vários cursos, nós temos do IFTM e as escolas municipais e estaduais. Convida, às vezes, a gente para ir a palestra, fazer os alunos, fazer visita, conhecer o nosso trabalho é importância, para o meio ambiente e para o social. E para a qualidade de vida de todos nós, porque a gente vê notícia, estamos acabando com o meio ambiente, estamos deteriorando, não vamos ter água, não vamos ter... O Odeon está falando em 900 toneladas, que são retiradas do aterro. Então, isso faz aumentar a vida útil do aterro. Quer dizer, deixa de ir para o lixo e vira renda, vira qualidade de vida para hoje, nós estamos falando de 43 famílias. Pode ser que daqui a três anos, vocês já estão até convidados para voltar no plural daqui a três anos, para falar se, de novo, a gente conseguiu dobrar o número de cooperados e de que forma isso evoluiu. Um detalhe importante, a cooperativa já vai para dez anos de trabalho com êxito. Isso é muito importante. E na contramão do que a gente vê as cooperativas hoje no Brasil, quer dizer, sem organização na gestão, não consegue se organizar, né, professor? E acabam fechando. Nós temos tido também um apoio muito importante do CIEPS, que é o Centro de Incubação de Empreendimentos Populares Solidários. Também aqui da UFU. Daqui da UFU. E o CIEPS tem dado um suporte importante para nós, a questão de documentação, a questão legal. Vez por outra, nós estamos trocando documentos e tudo, está nos ajudando nesse aspecto. Agora, do ponto de vista do retorno para a sociedade de Itutaba, a cooperativa é uma referência muito importante, porque nós temos uma lei que está já oficial que os municípios têm que se acertar até uma determinada data e, a partir de então, todo o lixo doméstico terá que ser separado. Separado. Então, a cooperativa, já com oito anos de trabalho lá, já tem nove, dez anos, já tem uma experiência em Itutaba, já tem um grande ganho. Sim, já está à frente de outras que estão começando a pensar agora. Os municípios com essa dificuldade que ainda não tem nada, estão ainda no começo, não estão conseguindo organizar com relação a... Odeon, e quando a gente fala dessas ações educativas, de eu vou até a escola, dou a palestra e eu convido os alunos para conhecerem a cooperativa, muda para quem está lá na ponta, coletando. Eles já percebem que tem casa que o lixinho está separadinho, bonitinho. Já é perceptível isso? É, é. Tem aumentado a participação da população, né? Quando, se não... Quando a pessoa veste a camisa e entende a importância do nosso trabalho, eles não faltam com a gente, né? Então, a gente tem um trabalho contínuo, a programação semanal, é cada bairro uma vez por semana, né? E se a gente faltar, eles... E tem um calendário, o bairro X, sabe que na terça-feira vocês estarão passando lá. Tem, a gente tem a programação da cidade, toda a cidade. E para fazer esse mapeamento das ações e da cidade, vocês tiveram ajuda também da UFU? Teve, sim. A gente já tinha umas rotas já prontas. Aí, com a chegada da UFU, né? A professora Silvio... Engenharia de Produção. Engenharia de Produção. Eu pedi... Ela fez alguma mudança para a gente, alguma adequação. Estava precisando de adequação. Então, nós tivemos apoio da UFU nesse sentido. Que bom, né, professor? Quer dizer, você vai afinando, né? E ganhando outros contornos para que o negócio tenha sucesso. Nós tivemos também, importante ressaltar, um apoio importante da Prefeitura de Iturutaba no sentido de estar dando, não só o... Não é dando, né? No caso, é um subsídio que a Prefeitura repassa para a cooperativa, que também ajuda bastante o trabalho. Na verdade, o retorno que a cooperativa dá para o município é muito além daquilo... Infinitamente maior do que o que ela recebe. Porque, ao fazer esse trabalho, que não é só um trabalho de coleta, mas é um trabalho também educativo, ela contribui em escala na formação de uma cultura. A importância da cooperativa é fundamental para o município de Iturutaba. E eu acredito que na região do Triângulo Mineiro, a cooperativa de Iturutaba é uma referência pelo êxito que ela tem alcançado, pela integração interna da equipe de trabalho. Então, isso é muito importante da gente esclarecer. E que bom que a Prefeitura, ela percebeu isso, né? E ela tem contribuído. Assim, ela iniciou o trabalho, né? Ela ensinou o trabalho antes de ser cooperativa. Deu suporte para a gente... Começar. Aprender a andar com as próprias pernas. Isso. Iniciou a coleta-selectiva em 2000. E em 2013, aí nós fundamos a cooperativa. A gente já tinha até uma quantidade de produto pronto para a venda lá, para a gente iniciar o trabalho, né? E ela continua dando apoio, né? Em termos de aluguel, água, energia, telefone... Mas é exatamente por perceber isso. Eu estou ajudando, mas você está me ajudando muito mais. É, a gente tem, na verdade, assim, entre a cooperativa reuniões, entre os cooperados, a gente discute o seguinte. Nós temos um compromisso. Nós temos um compromisso com a UFO, que nos apoia. Nós temos um compromisso com a Prefeitura. E com os cooperados. Comigo, empresa, né? Eu sou uma cooperativa. Com os cooperados e com a sociedade. Se a gente está prestando um serviço, a gente tem que procurar fazer um serviço de qualidade. Atendendo aquele público específico. Atendendo e procurando mais parceria, né? Sim. Atendendo as parcerias em busca de novas. Daqui a pouquinho a gente continua o nosso bate-papo. O Fundo Plural vai agora para um rápido intervalo. Não sai daí, a gente volta já já. Formar profissionais versáteis para atuar no mercado e preparar futuros professores para o ensino fundamental, médio e superior. Este é o objetivo do curso de Matemática da UFO. Com salas de aulas modernas, computadorizadas e laboratórios arrojados, o curso oferece um corpo docente especializado que faz dele um dos melhores do Brasil. Matemática da UFO, a fórmula adequada para a sua carreira. Reconhecido pela excelência no ensino e pelo corpo docente altamente qualificado, o curso de Engenharia Mecatrônica da UFO prepara profissionais para atuar no desenvolvimento de novas tecnologias, como processos industriais e automatização de máquinas e robôs industriais. O engenheiro mecatrônico tem papel fundamental na modernização de grandes empresas, tornando a produção mais rápida e eficaz. Venha fazer parte dessa equipe vencedora. Faça a mecatrônica na UFO. O curso técnico em análises clínicas da UFO habilita profissionais para atuar em diversos ambientes de trabalho, como hospitais públicos e privados, e laboratórios de análises clínicas, com procedimentos como coleta e análises microbiológicas, morfológicas, químicas e físicas de fluidos e tecidos orgânicos. Seja um técnico de análises clínicas. Venha para a UFO. De volta com o terceiro e último bloco do programa UFO no Plural, hoje falando sobre um projeto de extensão da UFO em Ituiutaba, que beneficia a cooperativa de recicladores. Odeô, eu gostaria que você agora destacasse a questão de como é que é, quando a gente fala de cooperativa, é um negócio. Então, tem a produção, tem o lucro, como é que é isso? Tem o salário ou é diferente? A gente trabalha com divisão de produção. Passam muitas dificuldades. Hoje, a gente se encontra em uma situação favorável. O mercado, o preço de mercado está bom. O rendimento, a nossa divisão, fechou em dezembro agora, 780. 780. Toneladas? Não, em termos de divisão de sólido. Ah, tá, 780 para cada um dos cooperados. Mais do que o salário. Tem o 780 na nossa produção interna, tem a bolsa reciclagem do Estado, o Estado de Minas, desde o ano passado, no meio do ano para cá, em reconhecimento do nosso trabalho. Tem cooperado. Tem cooperado, a gente tem que mandar a documentação toda, tudo que foi vendido, provar que nós vendemos, provar que nós recebemos. Então, tem uma contribuição do Estado, um pagamento por serviço prestado do Estado, que também é uma ajuda, né? Imagina isso para o cooperado, né? Para quem tem lá a família, né, professor? A última já tem 800. A nossa cooperativa, sim, está bem organizada, a questão, ah, tal, não tem férias, não tem décimo terceiro. A gente consegue uma reservinha no final do ano, quatro anos seguidos, nós tivemos uma divisão extra de produção, não é um décimo terceiro, né? Então, isso a gente conseguiu internamente, né? Uma reserva para o final do ano, já é o quarto ano que a gente conseguiu. Então, isso tudo contribui, né? Pelo que o Odeon está colocando aqui, a principal dificuldade era o acesso aos recursos, é entender o caminho e de que forma buscar? Eu acho que, por exemplo, quando existem recursos públicos, a intermediação desses recursos públicos, ela é importante para as instituições, para as organizações. Então, a partir desse momento em que nós fizemos essa parceria da universidade com a cooperativa, nós ajudamos a cooperativa a acessar essas políticas públicas. Sim, eu te coloco no trilho e você vai andar, né? É mais ou menos por aí. Então, você vê, olha... Agora tem contribuição, pelo que você está me contando, a prefeitura, a prefeitura municipal, a universidade, o governo federal, aí as coisas vão caminhando. Mas, às vezes, esse tanto de insumos, como é que é isso? Ah, mas e o retorno disso? Acontece que a consciência ambiental nossa ainda não está despertada para a realidade e do problema que o mundo terá nos próximos anos com relação à questão ambiental. É aquilo que falávamos no primeiro bloco, da formação de uma nova cultura para o tratamento com os resíduos, com o lixo, com o que a gente descarta. Então, eu acho que o papel do governo, o papel das instituições, justamente, está promovendo que iniciativas como a da cooperativa, da Copercicla, sejam multiplicadas nos municípios. Sim, já é um exemplo, né? Agora, vamos falar um pouquinho do ganho acadêmico, porque é um projeto de extensão, então, tem alunos que trabalham, né? Seguramente. Nós temos duas alunas que fazem estágio curricular, subvencionadas por mim, e temos uma bolsista que é paga pelo Proeste. Geralmente, as questões do Proeste, é ela que acompanha junto com a minha coordenação. E as alunas fazem o trabalho, as alunas do... Serviço Social. Do Serviço Social, que estão lá, sob supervisão acadêmica, fazem o acompanhamento das famílias, fazem as pontes, né? De acesso para a política pública, no caso, no sentido daquelas famílias que têm mais necessidade, a questão de saúde do trabalhador, que nós também estamos desenvolvendo lá, que a preocupação nossa é a saúde laboral desse trabalhador, porque as atividades... A condição, ela não é muito, né? É difícil. Trabalha no sol, né? Quente. Com diversos tipos de resíduos. Exatamente. Então, nós hoje estamos com essa missão de conseguir levar um processo educativo para o trabalhador, para ele entender a importância dele se cuidar, dele ter uma qualidade de vida no trabalho. E nós temos lutado com isso, né, não tem sido fácil. Porque as pessoas não estão preparadas para entender essa seriedade. Essa logística. Por isso que a gente tem que ter um trabalho, usar muito pedagogia freiriana para poder estar trabalhando com a comunidade, com os trabalhadores da cooperativa, no sentido de ajudá-los a amaturecer essa consciência de cuidado consigo próprio. Eles têm, hoje, os cooperados, quem trabalha na coleta, eles têm equipamentos de segurança, luvas, botinas, como que é isso, Adel? Nós temos recursos, né, para o EPI, o principal é uniforme, calçado, luva, né? Então, hoje... Para preservar a saúde, né? Porque, veja, trabalha no sol, na chuva, né? A questão também da questão ergonômica, né? Sim. Você anda 10 quilômetros por dia, né? É, e a ajuda que o professor Bilano está trazendo com a ergonomia, justamente a questão dos movimentos repetitivos, como trabalhar com isso. Evitar lesões. Nós trouxemos, nesse último Proeste, né, trouxemos profissionais da área da saúde, educação física, fisioterapia, para poder ensinar os movimentos, para eles poderem ter o cuidado consigo mesmos. Essa está sendo uma grande missão nossa, né? É um desafio, porque, veja bem, lá em Ituiutaba, a UFU não tem uma oferta tão grande de cursos. E há áreas que o senhor tem de buscar aqui, no campus sede, né, para levar para lá. Eu vou lá na medicina, porque eu estou precisando de uma intervenção nesse sentido. Os cursos, os coordenadores e os professores, eles têm facilitado esse acesso? Eles têm a compreensão dessa importância, professor? Quem tem cooperado bastante conosco nessa parte tem sido o pessoal da engenharia de produção, na pessoa do professor Ilano, que ele é professor de ergonomia, né? E ele é de Ituiutaba. Então, até então, nós temos feito essa ponte. E quando precisamos do profissional, a gente contrata com os recursos do projeto, para ele ir lá, dar formação para os cooperados. Eu achei legal, Dodeão, colocar que antes era uma situação de dívida e que hoje tem recurso. É tranquilo, né? Mas, ao mesmo tempo, aumenta a responsabilidade, porque é preciso administrar bem esse recurso, para que daqui a pouco não abra um buraco nas finanças, né? É, a gente tem um cuidado, assim, a questão da quantidade de pessoas, relacionada à quantidade que a gente recolhe, né? E ter um rendimento razoável, que não prejudique ninguém.